Mas tem como fazer lanche, sabe? Mata... Agora... Você só precisa ter o celular e já era, mano. Se você colocar a roupa, eu não coloquei que eu tô com preguiça. Ah, ele aqui, policial. Esse aqui do meu lado aqui, ó. XT Rosa. Tá armado. Acabou de matar o cara aqui, ó. O cara aqui da XT Rosa. Tu é comédia mesmo, hein, irmão. Só levanta a mão. Só levanta a mão. Então levanta a mão. Não, não, não. Tira pra você querer. Meu amor de Deus, mano. Tu é maluco, rapaz. Porra. Fui guardar outra coisa, porra. Achei que eu tivesse com a porra da arma na boca. Toma doido, meu guerreiro. Olha o irmão, o cara é morto. Olha o irmão, o cara é morto. Olha o irmão, o cara é covardia, porra. Vem pra cá, filhão. Vem pra cá, filhão. Vem pra cá, filhão. Não tira a mão da cabeça, não. Vem. Não, ele apontou a arma primeiro antes do cara acertar o machado. É verdade, é verdade. Tudo não. Ele puxou o machado e nenhum momento ele acertou o machado. O cara deu uma machadada nele, ele puxou a arma e atirou no cara. Deu uma machadada nele pra parar de ferrar a vida do cara. Foi. Não, velho, mas esse cara aqui tá todo errado, mano. Ele tava ameaçando todo mundo de morte aqui. Tava ameaçando, tava ameaçando com o machado na mão. O cara, o cara, o cara tava se defendendo, rapaz. Não tem a arma de matar o mundo de gente, né? Não. Ninguém tem, mano. Mas porra, filhão.